Não é brincadeira, amor, é sério, tá na cara, quando sinto o teu calor. Ah, moleque, olha só que alegria, rapaz, a família tá aqui reunida pra te aplaudir, aí. Jorge Nunes, garoto, ah, moleque! Ah, moleque, rapaz, não sei se a emoção consegue segurar a onda, não. Mas é muito carinho, né, bicho? Vai se porrar todo aí, não, também. Não, 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 trouxe papel higiênico e trouxe daqueles que tem uma porrada, não tem receio? Já ando com aquele na mão. Na bovina do jornal. É, bovina do jornal, ah, é, falei com o Adão aqui, no sétimo Andão, o Adão mandou entregar, olha aqui. Ô, Astro, que legal, que bacana, que família é essa, que respeito é esse, que carinho é esse. Então, dizer pra vocês que tudo isso aqui é verdade, não tem falsidade aqui, não é. Ah, família não, é família Tupi, sim, é família Tupi, é família Tupi, é galera, todo mundo preocupado. Eles têm uma preocupação de rua, de ônibus, e eu quero dizer pra vocês que eu não tô pronto. Eu vim aqui só pra dar um abraço no Velho Apolo, porque o Velho Apolo é que manda em tudo. Tudo que eu fizer, se fizer de errado, se fizer certo, foi ele que mandou. É, deu uma porrada no laptop, pronto. Ó, deu uma porrada no laptop, então vim aqui só pra dar um abraço no Velho Apolo, vou voltar pra enfermaria, não tô pronto. Mas já já eu tô de volta. Mas, Jorginho, você sabe que você faz muita falta no nosso time. Você vem aqui, tá todo mundo reunido. Graças a Deus, que bom. A direção, os companheiros. E você é uma fera, rapaz, você é o capitão do nosso time. Não, não. Nós jogamos com menos doze. Temos que salvar o Vaz. Ai, você tá querendo demais, tá querendo demais. Jorginho, um beijo no seu coração. É de volta o Jorge Nunes, a fera aqui da Tupi. Fiquei emocionado agora, papai, muito emocionado. Tá aí, você agora me fez chorar. É, rapaz, o Jorginho faz falta.